Você sabia que 55% do sucesso da sua apresentação está na sua expressão corporal? Sabe aquela pessoa que balança demais na hora de falar em público? Ela fala, mas ela fica balançando assim, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E para aquelas pessoas que são visuais, elas ficam loucas. Aquelas pessoas que já perceberam que esse vídeo está completamente torto, dá um negócio na nossa cabeça. O fábrica é muito voltado para a sua expressão corporal, para você acertar de vez como passar mais credibilidade, cuidando melhor da forma como você expressa o seu corpo. Não perca a nossa próxima edição, semana que vem. Até mais.